O que é Red Dead Revolver Que você, tipo um do estilo Velho Oeste Que você usa vários personagens no jogo Cada missão, depende da missão você usa um personagem Essa missão você usa o General Dio Que você tem que proteger dois militares O personagem principal do jogo chama Red E tem as missões, cada missão tem um chefão Quando você ganha dele, você ganha dinheiro E depende do tempo que você quiser Você ganha a qualidade Normal e outros Você abre armas, personagens e outros para jogar multiplayer Quando depende da missão Você pode ir para a cidade Mas você não pode pular, atirar nem fazer outra coisa Só pode entrar nas lojas E ir na loja do xerife Começar outra missão São 27 missões este jogo NOS Jarrete Falando Well E Sant Tinha Obrigado.